Oi gente, olha a nossa receitinha de hoje é um molho barbecue delicioso, muito fácil de fazer, ele rende bastante, você pode guardar ele na geladeira bem tampadinho por uns 5 dias ou pode congelar e toda vez que você precisar você tem ele para fazer. Vamos lá começar a preparar essa receitinha? Então gente, essa receitinha que a gente vai preparar agora do molho barbecue é muito simples, se você não sabe fazer, você não imagina como ela é fácil. Estou aqui com a panelinha, botei o fogo bem baixinho e a gente vai colocar todos os ingredientes aqui. O ketchup, não, aqui é o molho de tomate. O ketchup, tanto faz o que você vai botar primeiro, não faz a menor diferença, a gente vai botar tudo e vai misturar. Tem o molho inglês, o suco do limão, a mostarda e o último ingrediente é o açúcar mascavo. Tem que ser o açúcar mascavo, tá? E agora ó, a gente vai misturar até ele cozinhar e engrossar. Só isso gente, ele cozinhou, engrossou, né? Ele vai ferver, tá pronto. Então ó, ele tá fervendo, ele já tá bem grossinho, tá vendo? Nesse momento agora, se vocês quiserem, podem provar, cuidado que tá muito quente, mas podem provar se vocês gostarem dele mais adocicado, vocês podem colocar um pouquinho mais do açúcar mascavo, tá? Ou com gostinho um pouco mais de ketchup, isso aí vai, como vocês gostam, tá? Então, porque ele é bem adocicadinho. Então ó, o molho tá pronto, gente, só apagar e servir. Então gente, olha, o nosso molho tá pronto, super fácil, se vocês procurarem, existem milhares de receitas do molho barbecue, uma totalmente diferente da outra, essa é uma delícia, fácil de fazer, tá bom? Então experimentem aí. Você pode fazer ela com a costela, com carré, né? A bisteca, batata frita, nugget, qualquer coisa. Drumetezinha, aquela drumetezinha bem fritinha. Fica uma delícia, gente. Experimenta, volta aqui pra me contar, tá bom? Então gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários que a gente responde. Se quiser deixar um elogio, bater papo por aqui também, a gente tá sempre respondendo a todo mundo. Compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, se você não é inscrito, clica no sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.